Parece que o Bebê-Aranha vai explodir o carro do seu pai! Mas gente, por favor, eu peço do fundo do meu coração, se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreve aí embaixo e me ajuda a realizar o meu sonho de ter o canal mais divertido do mundo! Ah! Doente! Volta aqui! Não, você não vai acabar com a minha travela! E eu vou detonar a sua família, Bebê-Aranha! Não, 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 não! Volta aqui e sai do caminho! Meu nome! É doente verde! Vamos esconder! Ai, 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 droga! Escolha o doente verde! Ah! Doente verde, eu vou pegar você! Ah, quer saber? Ele fugiu! Agora eu vou ter que espioná-lo e tentar encontrar ele! Peraí! Ele acha que tá numa boa! Toma! Toma isso daqui, rapaz! Ah! Não! Ah, melhor não correr! Moto doente! Ah! Ih! Você é muito lento! Ele fingiu que eu tô traindo ele! Tá atrás de mim? Ah, de marginalzinho! Eu acerto na minha moto! Ah! É isso mesmo! Ah! Não, não, não! Me sai! Não, minha moto! Toma! Ih! Acabei com esse preula! Quer saber? Vou pegar e levar ele pro meu esconderijo secreto! Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Não me perda, por favor! Me deixe em paz, bebe-aranha! Ai! Pronto! Me solta, bebe-aranha! Agora você vai ser preso e vai ficar no calabouço, seu mergue! Seu mostinha! Ai, não! Me solta pra onde você me trouxe, vagab... Ah! Pronto! Você vai ficar aqui no calabouço do bebê-aranha, rapaz! Me solta! Pronto! Vai ficar aqui... Peraí, como que eu... Ah, aqui só sai com teia! Ah! Aqui, ó! Pronto, o duende tá preso! Você acha mesmo que eu sou um burro? É! Tá aparecendo! Não! Não! Eu prendi esse... Eu perdi ele de vista! Ai, que beleza! Esse aqui é o meu super carro! O carro mais bolado que um homem-aranha poderia ter! Ele é super veloz e super rápido! Esse carro é incrível! Ele é demais! Ele é Hot Wheels! Olha esse carro! Esse carro é épico demais! Legal! Tá, mas agora... Quer saber? Eu vou ali no cantinho dar uma mijada! Ah! Meu papai tá ali perto do carro dele! Agora que eu vou pedir ajuda pra pegar o duende! Quer ver? Ah! Ai! Ai! Ai, papai! 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 Pelo amor de Deus! Olha só! Minha privacidade, caraca! Pelo amor de Deus, ô maluco! Você tá ficando doido? Fazendo xixi no meio da... Ai, papai! Ai, papai! Vem cá! Não, não! É um automóvel novo, hein? Sai fora, Malu! Ih, tá assurdado! Papai, mas isso da sua... Meu Deus do céu! Eu vou pegar o carro dele sem ele ver, mas... Tomara que ele não veja! O que é que... Hã? Oi, papai! Ai, papai! Tá mijando, é? Bebê! Homem-aranha! O que é que eu disse pra você, seu vagabundo? Sai daqui! Quer saber? Quer saber? Eu vou te levar pra um lugar muito longe agora! Entra aqui comigo! Exatamente! É isso que eu faço com você, seu vagabundinho! Você vai pra um lugar muito longe! Não, 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 papai! Então, respeita! Então, respeita! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Você já entendeu o que aconteceu! Olha aqui! Calma aqui! E rala a peito! Não fique... Deixa eu mijar aqui em paz! Seu chato! Posso? Posso? Me ajuda a pegar o duende verde? Duende verde? Peraí! Por que você quer pegar o duende verde? Ele é o meu vilão, não o seu! Mas eu sou seu filho! E redei os vilões! Ah, é verdade! Tá, mas olha só! O papai tá muito cansado! Tem trabalhado muito devotando vários criminosos! Então, agora eu só quero curtir o meu carro e a minha vida aqui na mecânica! E eu não quero dar atenção ao duende! Tchau! Vai mijar! Aham! Vai mijar! Vai! 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 Vai mijar! Me solta! Filho, me solta! Filho! Papai, vai mijar! Vai mijar! Vai mijar! Me solta, filho! Filho, me solta! Por que você tá fazendo isso comigo, filho? Você tá... Pronto, porque você não me ajudou a pegar o duende, papai! Eita, papai! Me solta, filho! Me solta agora! Me larga! Ah! Me solta! Pronto, papai! Ai, me solta! Você me grudou no chão! Meu lugar é de fazer xixi! É aqui! Vai fazer xixi que agora eu vou capturar o duende sozinho! Agora eu vou atrás do duende! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, nada melhor do que fritar hambúrgueres nesse meu novo fogão da Bastempe! Ha, 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 ha! Muito bom e enorme! Ai, duende! Onde vem meu nome-aranha? O que você quer na minha casa? O que é? Ah, meu Deus! O que é isso, duende? A gente pode nadar por aqui, olha! Uou! Duende! Viramos amigos, eu preciso da sua ajuda! Pra quê, seu pirralho? Eu acabei de escapar de você! Eu pre... Não, eu sei, mas eu preciso que você me ajude a explodir o carro do meu pai! Do seu pai? Ai, então eu tô dentro! Cadê, cadê, cadê? Tá dentro? Vamos com muita calma! Ele tava fazendo xixi na saída da favela! Ali, 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 ali! Olha, ele tá ali, ele tá ali, ó! Ele tá ali! Você tem que me emprestar um explosivo pra eu botar bem no carro dele! Toma aqui, ó! Toma essa bola! Aqui? Pegou! Pronto! Peguei, peguei! Agora eu só tenho que botar porque é uma bomba de proximidade! Quando ele chegar perto, o cabal! Beleza! Vai, 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 vai! Ele não tá olhando! Ele não tá olhando, ele não tá olhando! Caralho, eu vou botar... Botei, 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 botei! Agora corre e vamos do... Meu Deus! E aí, que pontinha doente! Vamos meter o pé, mete o pé! Posso me ler? Bebe-aranha! Aí, amei, aranha! Corre! Aí, eu espero que ele não me pegue! Corre! Ha-ha! O que você acha desse cara, papai? Volta aqui, doente verde, bebê-aranha! Eu vou te pegar, seu marginalzinho! Não, não, não! Spider-Moto! Volta aqui! Ha-ha! Ha-ha! Parou! Parou agora! Parou! Não, 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 não! Tá bom, tá bom, tá bom! Parou agora! Papai, já tá aqui, né? Eu vou te levar pra prisão! Porque é o lugar onde criminosos como você vão ter que estar! Você destruiu meu único carro! Ha-ha! Ha-ha! Duvido me pegar, papai! Ah, não! Não, não, não! Eu falei brincando! Eu falei brincando! Ah, agora você tá encrencado, garoto! Não, eu falei brincando! Eu vou te levar agora pra prisão! Você vai ser preso em nome da lei! E vai aprender o que um criminoso tem que pagar pelos seus crimes! Já estamos chegando aqui na delegacia, ó! Delegacia já é aqui do lado! E você vai aprender muito bem toda essa bosta que você tem feito! Aqui, ó! Papai, não pode me prender! Ah, vai ser preso sim aqui, ó! ADP aqui, ó! Chegamos! Aí, ó! Tá ferrado, seu peixinha! Tá ferrado, aí, ó! Não, eu não tenho direito de falar! Não posso nem me mexer! Cala a boca! Fica quietinho! Fica na sua! Aqui! Aqui! Não, papai! Não, papai! Não, papai! Ó! Tá preso! Não, pelo amor de Deus! Tá preso, né, Bia Aranha? Ah! A vida do crime não compensa, galera! É esse o lugar onde você deve estar, seu vagabundo! Ha-ha-ha! Ele mereceu o que ele fez! 流m soci других z réus! Não, meu Deus! Ah! 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 Amém.